Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou, oh cara Eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh cara Oh cara Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou, oh cara Eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh cara Do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei A qual você me tentou, oh cara Eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh cara Eu te amei, oh cara Eu te amei, oh cara Eu te amei, oh cara